Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Carvajal tá pronto pra jogar com o Mendy, são os laterais. Olha só o desempate! Gol! Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado. A gente vê aí como o Mbappé passa fácil pelo marcador. E quando o Mbappé recebeu, ele viu que dava pra bater logo. E fez um belo gol à meia distância. Foi bem demais no lance.